A Prefeitura de Olinda foi flagrada cortando árvores localizadas na pracinha de Itabajara. O registro que vocês estão vendo foi feito por um morador da área. Até o momento, segundo ele, quatro árvores foram cortadas. Os moradores disseram que procuraram a Prefeitura de Olinda para saber o motivo do corte destas árvores, mas não receberam resposta. Bora ver o vídeo, roda aí. Olha aí, ó, isso é um absurdo aqui na Itabajara, ó. A única praça que tem, Prefeitura de Olinda, ó, tá mandando cortar as árvores, já cortaram quatro, né? E eles querem cortar o restante aqui, ó. Ó as árvores aqui, a única praça que tem, onde as pessoas param pra sentar. Os meninos vêm da escola, ó, a senhora, vem com as compras, ó. Parou, tá vendo? A senhora tá sabendo que estão querendo cortar essas árvores aqui? Olha, o Vim Pernambuco entrou em contato para saber o motivo do corte. E em nota, a Prefeitura de Olinda informou que a equipe de paisagismo da Secretaria Executiva de Manutenção Urbana identificou praga de cupim nas árvores. Como estavam muito próximas da rede elétrica, as árvores foram podadas. A equipe disse ainda que as espécies não são centenárias e assim que estiverem sadias, deverão rebrotar. Agora, o que chama a minha atenção é que nas imagens, eu não vejo rede elétrica, não. Roda aquela imagem que mostra as árvores podadas, mas na parte do alto, por favor, produção. Eu não consigo ver nenhuma rede elétrica. Vocês conseguem, gente? Não tô vendo rede elétrica alguma aí. Então, quanto a esse trecho da nota da Prefeitura, eu realmente fico a ver navios, não entendi nada. Não entendi nada.